O cara foi preso, inclusive o cara tava a 200 km de atravessar a fronteira, os caras prenderam ele do México e soltaram ele a 1.300, 1.000 km quase da linha. Padrais, padrais. Que sacanagem, que sacanagem, foda. Ele chegava pro caso assim, na moral, me deu um tiro na cara, mas não faz isso comigo, velho. Eu tenho que rodar aqui de novo. O cara tem na onda ali, na onda ali. Aí, nele, né, o que? Eles já estão rodando, né, o que? Vocês aceitaram o Bitcoin, já compraram alguma coisinha? Estão recebendo perguntas, doações aí na Wallet of Satoshi, na MIPA? Não importa eu ter Bitcoin, importa eu saber como funciona o Bitcoin. Mais importante estudar do que... Perfeito, exatamente. É mais importante saber atirar do que ter arma, não é isso ou não? Isso é verdade. Cara, eu tava falando muito disso com o Robertinho, assim, eu tenho medo da gente perder o time de comprar Bitcoin, sabe? Passou da hora da gente comprar, a gente não comprou e eu tenho medo da gente perder o time. Eu tava esperando o Halvin. Geralmente, o povo compra antes do Halvin, né? Exatamente, o Halvin, a época que cai e tal, todos os Halvins estavam de lado ou caiu, não é isso? E aconteceu a mesma coisa na época do Halvin, que teve promoção de 20%, né? Bateu, sei lá, 59, 58, né? Quanto mais tempo a acumulação dura, maior a reação depois, né? Em 2018, você declarou seus Bitcoins, né? Declarei um montão. Eu não sempre declarei. Em 2018, eu declarei na eleitoral, né? 200 Bitcoins. Isso. E aí, você já triplicou isso aí, já. Não pode falar, né? Quem não fala. Pô, te pede Bitcoin, assim, na rua? 381, dá um Bitcoin aí, velho. Não, um Bitcoin? É? Não, pela internet a galera pede direto. Pede, não é? É, eu digo, pô, eu dou um satoshi se você lavar meu carro, né? Se você lavar a casa e tal. Se a minha casa lá tá precisando de limpar, né? Se você quer... Agora, um Bitcoin é meio pesado, né? Não, eu dou. Dependendo do cara dela, eu digo, cadê? Você tem filha? Como é, não é isso ou não? O que você tem pra me dar, não é isso ou não? Hein? É o quê? Tem valor, né? É, você tem que ver o que é que você vai dar, não é isso ou não? O que você tá disposto a dar? Tem que ver, não é isso? Tem que fazer... Você quer fazer trabalho de homem ou de mulher, né? Tem que ver o que o cara tá disposto a dar, não é isso? Você já se sentiu tocado, assim, por Deus, assim? Falar assim, não, eu tenho que ajudar ali. O cara lá, eu tô ajudando direto. O cara, o brother lá, que tá indo pros Estados Unidos de bicicleta, com a bicicleta de 150 conto, que já foi preso 11 vezes, foi roubado 7 vezes, não é isso? Como é o nome do brother, é esse aí, eu dou toda semana, porra, eu já mandei 300 conto pro cara, toda hora eu dou, o cara é brother, velho. Mas é uma parada, assim, que Deus te tocou, assim, que você tem... Rapaz, um cara... Vou te dar um exemplo aqui, ó. Como, você nunca viu? Eu, Arthur, o cara foi preso, inclusive o cara tava a 200, eu acho que 200 quilômetros de atravessar a fronteira, os caras prenderam ele do México e soltaram ele a 1.300, 1.000 quilômetros, quase... Pra trás, pra trás. Que sacanagem, que sacanagem, ia, foda. Ele chegava pro cara, assim, na moral, me deu um tiro na cara, velho, mas não faz isso comigo, velho. Eu tenho que rodar aqui de novo. O cara tem uma onda ali, eu tenho que ir na onda ali. Aí, nele, né, o que? Eles aí estão rodando, né, velho? O que? Não, pareceu um jogo de tabuleiro, mas é mobiliário. Volte 12 quilômetros. Aí, mano, não, vai embora, aí o cara vai e volta. Aí o cara já foi, já deve ter voltado, humilhado. Não, quebrou o celular do cara, deu um prejuízo da porra, o cara voltar do início e fazer o que é. Puta merda. Cara, é onde fala... O que? O maior maldado, não quebrou o celular, mas voltar os 200 aí, de Bynch. Não, voltou mil quilômetros, o cara voltou mil quilômetros. O cara tava quase... O México, essa porra? Não, o cara tava quase nos Estados Unidos, depois da cidade do México, prenderam o cara e botaram ali na fronteira com a Nicarágua, uma porra assim. O cara voltou a mil quilômetros mesmo, um cara de bike, o cara já roubaram a bike do cara N vezes. Eu te perguntei sim, porque um cara religioso igual você, cara, tem várias experiências espirituais, assim. Pelo menos as pessoas religiosas que eu conheço, tem várias. Não, é pessoas que você conhece, que você sabe, você pode ajudar. Mas uma pessoa qualquer na internet, o cara vai chegar e dizer qualquer coisa ali, porra. Não, não, é perfeitagem. Eu tô falando de uma parada pessoal, assim, se você quiser falar. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui, meu cunhado. Meu cunhado, um dia tava passando na porta da igreja, assim, Deus tocou nele. Ele desceu lá e falou assim, ó, pinta essa igreja inteirinha aqui, reforma ela, ela tá velha. E pagou pra não reformar a igreja lá, sabe? Por que que você fez isso? Porque deu vontade no meu coração. Deus tocou no meu coração. Pois é. Do mesmo jeito também que já teve uma vez que ele entrou na igreja, tinha, sei lá, tinha 10 mil no bolso dele, ele pegou todo o dinheiro dele e deu lá, na igreja lá. Ele nunca tinha ido na igreja. Falou, por que que você fez isso? Ah, Deus tocou no meu coração, tinha que dar esse dinheiro lá. Mas se eu frequentar um culto qualquer, 10 mil eu nunca dei, não. Mas é muito difícil eu assistir um culto pra não estar 50 ou 100 reais. Eu não tô usando ar-condicionado lá, ou não tô usando imóvel, não é isso? Tem pessoas, inclusive, pra aquele lugar continuar aberto, pra pessoas que não tem 50 ou 100 conto, pra entrar ali, não é isso ou não? Sim. Hein? Se eu tô frequentando, mesmo que eu não seja dizimista, que eu não seja ovelha da igreja, eu não tô aproveitando o serviço ali? Claro. Hein? É isso, 10 mil eu nunca dei, não. Como é o nome do seu tio? Meu cunhado. Seu cunhado nunca dei 10 mil, não. Agora, 10 mil, dependendo do lugar, você constrói uma capela, não é isso? É, sim, sim, sim. Agora, eu não vou ficar assistindo culto na igreja, não doa nada, não é? Eu não sou parasita, não é isso? Hein? Mas você já tem experiência espiritual, assim, de Deus tocar em você, assim? Você fala assim, não, velho. Quando o cara foi preso, botaram mil quilômetros, eu senti, porra, esse cara eu preciso de 300 reais, não é isso ou não? Esse cara aí, esse cara aí se mudou, velho. Esse cara aí, esse cara aí. Hein? Pesado. O quê? Pesado. O quê? O cara ficou 5 dias subindo na internet. E o pior que o cara passou a pior parte, né? Passou ali na América Central, ali, porque é uma parte fodida demais, né, velho? Muito risco, não? Vou ter que voltar ali de novo. Tem um canal do cara, entre na internet aí, Liberdade Sem Fronteiras, tem um canal do Arthur, ou, inclusive, o cara mostra, já dorme no esgoto ao relento, dorme com os mendigos, já foi assaltado, já foi preso um e de vezes, já foi preso com uma zorra aí, com uma hora de fronteira e tal. Ah, mas a história do cara, já quebraram o celular do cara, já deram o pau no cara, não é isso? Já chegou a ter defunto no lugar onde ele tava com os brothers, não é isso? Caralho, velho. Liberdade Sem Fronteiras, bote aí na internet. Esse cara, quando esse cara foi preso e mandaram ele de volta, não sei quantos mil quilômetros, eu fiquei com a pena da porra do cara, eu digo, não, velho, esse cara precisa, velho. Ele tem que atravessar essa porra logo, não é isso? Nem que ele morra, ele tem que morrer nos Estados Unidos, não é isso ou não? Hein? Hein? Você já imaginou, velho? Os caras chegaram lá e mandaram ele de volta de novo de bike, velho. Hein? O quê? Não, o quê? Não, não é um bike de 50 mil reais, não, que toda hora é roubada, é um bike de 100, 200 reais, não é isso? É uma barra forte. É, é uma cargueira pra baixo, não é isso ou não? O quê? Pior ainda. Pedala, pedala, não sai do lugar. Sai e o cara manda voltar. Mas o objetivo dele é ir pros Estados Unidos, só fazer o rolê e voltar pro Brasil. Ele tem vários casos de caras que já fizeram isso e foram pra cidade de santuários lá, que são cidades que protegem os ilegais, né? Que o cara mete bronca, velho. Que o cara tem carola, que o cara tem Hilux. O cara que é entregador lá tem qualidade de vida ou não tem? Tem sim. Cara, o Fellas, que quer que você vai lá na Flórida, lá, mano, ele foi pra lá pobre, né, Robertinho? Foi pelo Rio, velho. Foi pelo Rio. Não, a história dele é igual. Não, a história dele é igual. Ele atravessou o Rio pra entrar nos Estados Unidos, né? Ele atravessou o Rio, foi com um coiote legal, né? A história dele é igual a desse cara de bicicleta. Ele ficou preso uma semana lá, depois a polícia pegou ele e ficou mais 30 dias. Ele ficou preso, perdeu no meio do deserto. O cara fez um rolê pra caramba. Mas preso no México ou nos Estados Unidos? Ficou preso no México. Ficou preso nos dois. Nos dois? Não, nos Estados Unidos quando preso é porta, né? Não, não, mas lá ele ficou preso. Não, é detido, é detido, não é prisão. Mas lá ele ficou, tipo, os caras que recebeu ele lá, guardou ele, tipo, num porão pra pegar mais uma grana, que ainda eram uns mexicanos. Isso foi no México, no México, é. Não, no México, acho que ele ficou no... É, isso aqui se ferrou também. Se ferrou. Mas aí, a hora que ele entrou nos Estados Unidos, hoje o cara virou um construtor lá, velho. Ele já construiu mais de 70 casas lá nos Estados Unidos. O cara tá onpeno, felizasso, prosperando, assim, sabe? Cara, eu sempre falo isso, assim, quando você vai pros Estados Unidos, é absurdo o quanto que a gente vê que a gente tá se ferrando aqui no Brasil, sabe? O quanto que a gente paga o serviço que a gente merece ter. Sabe, ontem mesmo a gente chegou aqui em Laudfres, cara, falei, mano, olha o tanto de gente que tem nessa cidade, o tanto de carro e essa infraestrutura horrível, que não tem rua pros caras andarem, velho. Não, tá, tá. Se vocês quiserem, pesquisa aí Tenóbio, que Tenóbio explica a situação de Laudfres e Freitas aqui. Tenóbio, bota aí Tenóbio na internet, ele explica bem a situação de Laudfres e Freitas, é muito peculiar, não é isso? Inclusive, admiro você, cara. Você morou nos Estados Unidos novo, voltar pro Brasil, velho. Você morou em vários lugares do mundo. Por que que você voltou pra cá, cara? Família, né, velho? A gente acabava sendo atraído de volta. Primeiro a família, né, quando era moleque. Fiz faculdade aqui e depois era atraído pra um serviço público que não deixa embora, não é isso? E até hoje não deixa. É, pois é. Será que quando publicar eles já me deixaram embora, já me demitiram, me deram alguma licença, não, não? Cara, mas isso é outro absurdo. Como que o Estado manda na vida da pessoa totalmente aqui, sabe? A ponto de você não poder se desligar, falar assim, cara, eu não quero. Mas é o pior do que isso. Eu não quero. A sua renda não ser sua. A sua renda não ser sua. Se o Estado existe pra gente ou a gente existe pro Estado? Como é que o Estado tem gasto secreto e eu não posso ter renda secreta? Tem que fazer desaclaração. Eu não apenas tenho que pagar imposto sobre patrimônio é menos imoral que renda. Imposto de renda, você além de ter que dar dinheiro, você tem que dar satisfação de todos os negócios que você fez. E se ele achar que isso é mentira, você vai pra cadeia, não é isso? Ele tem na mão, em uma base de dados que toda hora vaza, todas as pessoas que você fez negócio, onde é que vem seu dinheiro? Você depende de quem, não é isso? Com esse IVA agora vai piorar, né? Pois é. Com esse IVA agora vai ser mais aceável ainda. A tendência é acabar dinheiro físico até o fim da década. Acabar o dinheiro físico. É como a minha negra e cinza inteira vai pra sintético de real. E aí, depois disso? Acabou o dinheiro físico. Os caras vão começar a fazer sua contabilidade, os caras vão falar que você tem que pagar tanto, tem que pagar tanto. Você acha que pode chegar em uma hora, assim que o governo vai virar e falar assim, você faz sua declaração de imposto de renda? É você que faz? Não, tem um contador que faz. Mas hoje em dia mesmo, você abre lá e já tá tudo declarado. Tá, não. Pra preenchida, ele já sabe tudo. Esse dia eu falei aqui. Esse dia a gente mandou um imposto pro governo, né? Mandou. Aí o governo mandou de volta. Falou assim, tá errado. Como assim tá errado? Não, aqui ó, você pagou tanto, você tá devendo mais tanto, você tem que pagar mais, você calculou errado. Aí o contador veio, não, realmente hoje em dia a gente calculou errado. Tá certo aqui, tem que pagar essa guia a mais. Isso pra eu ficar certo. Falei, mano, pra que que eu tô pagando um contador de 3, 4 mil reais se o governo sabe calcular melhor pra mim do que o próprio contador? Pra ele puder te colocar na cadeia se você fizer errado, exatamente. Porque além do dinheiro, você é obrigado a fazer declaração, não é isso? Como assim me botar na cadeia se eu fizer errado? Ele já faz o negócio. Ele já sabe. Basta eu não pagar então. Essa é a história. Basta eu não pagar. Porque a questão não é apenas financeira, mas também de submissão e poder. Pra mostrar que exatamente, você tem que me dizer, porque senão eu te prendo, não é isso? Eu não quero só dinheiro. É não, é que é só honra. Exatamente, é que é só honra. É só parar pra pensar que ele tá imprimindo moeda. A casa da moeda tá imprimindo moeda. Tem expansão da base monetária. Pra que que ele vai cobrar imposto se ele fabrica dinheiro? Pra que que ele cobra imposto? Se não pra isso que ele acabou de falar. É. Agora, precisa ter alguma demanda por dinheiro. Inclusive, o Clay falou isso uma vez, né? Ah, isso é uma fraude. O governo que imprime dinheiro não precisa arrecadar imposto, é só imprimir mais dinheiro. A questão é que o fim último da moeda do governo é a utilização de pagamento de impostos. Se ninguém tiver imposto nenhum, ninguém ia aceitar a moeda do governo, não é isso? É. Você só precisa aceitar a moeda do governo que você é obrigado a pagar o imposto, não é isso? É. Uhum. Boa. 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 Obrigado.